Queixas da liga! Merda, merda! Merda, merda! Policica! Merda, merda! Ele é o da toda a paz! Toda a toda a vida! Merda, merda! Merda, merda! Vamos lá! Luta da equipe, tá mais específica para limpar Se quer me pôr em negar, não se modifica, mas se não me fica E tem que passar essa enxica sem rigar Se eu nem fai, vai e até pelo fim, Pular tudo liga! Ate que não cio de riqueza e nem é capu, Foi a música! Mas quando tem batu, te ilusão, Como a cunha é vida! Mulha de visto! Até tudo que eu ando na cidade, Doce na liga! Merda, merda! Merda, merda! Policica! Merda, merda! É uma melhorada, é uma melhorada! Será que você querido? Isso ele. Sem esse malhorrio. 又 possa umной. Música